Essa história começou de um jeito bem engraçado Eu tinha acabado de voltar pra casa daquele meu emprego dos sonhos Que vocês já sabem que era muito bom E no lado da porta minha irmã tava parada com uma cara de medo Eu só olhei pra ela com uma cara de O que você fez? E ela falou, Luca Não fique bravo Nesse momento eu já comecei a entrar em desespero Porque minha irmã não tem um histórico de coisas inteligentes que ela já fez na vida Por exemplo, ela quase explodiu a casa Porque botou um prato de alumínio no micro-ondas Vai explodir! De um jeito ou de outro eu só falei Tá, o que aconteceu? Ela falou, me segue E ela me levou até o quarto da minha mãe E lá tava minha mãe deitada na cama com o braço quebrado E ela só falou Ah, eu posso explicar Isso aconteceu quando ela e minha irmã foram gravar um vídeo É, elas tem um canal maior do que o meu Tá aqui na minha aba de recomendados Para de falar que eu tô me escondendo delas Porque tipo, ela tá aqui Realmente, para de me mandar mensagem falando do canal delas Por favor, obrigado Então, continuando Elas começaram a gravar o vídeo E minha mãe percebeu que a iluminação tava uma porcaria Galera, eu tava conversando com um amigo meu chamado Sirius Sobre coisas engraçadas que aconteceram na história E mano, vocês tem que escutar essa E a história foi mais ou menos assim Há muito tempo atrás, antes de existir papel higiênico pra limpar o popô Tinha o Egito e os persas Só que no Egito tava acontecendo uma treta que o faraó tinha acabado de falecer E seu filho, que era muito jovem, tava reinando o lugar E aí? Aí os persas chegaram e falaram Queremos que o Egito seja nosso É... não Então nós vamos à guerra! Cês tão ligado que cês vão tomar uma surra, né? Só que na verdade não Por ele ser jovem, ele estava em imensa desvantagem porque ele não tinha experiência em combate Narrador, cê tá ligado que eu vou te dar uma surra? Então a batalha começou e não tava indo muito bem pros egípcios Farô, nossas tropas estão perdendo, a gente não sabe o que fazer Soldado, cê tá ligado que eu vou te dar uma surra? Espera, você tá dizendo pra gente dar uma surra neles? É, acho que sim Só que também não tava muito legal pro lado dos persas Eu tenho uma amiga na minha sala que o nome dela é... Emily May E não, ela não tem um 90 como nosso amiguinho João Porém, ela tem uma bolsa Mas Cubby, o que tem de tão estranho numa bolsa? É que essa bolsa veio dos X-Men E não tô nem zoando, cara Cabe tudo lá dentro Calma aí, só um pouquinho Tudo que tem na bolsa dessa menina Ah, valeu, Google Google, gostosa pra você, seu mestre E quando eu digo tudo, é tudo! Tipo... Pera aí, vou lá correndo perguntar pra ela Oi, Emily, você tem um lápis na sua bolsa? Aham, hum, aqui Uma jaqueta? Aqui Um remédio pra dor de cabeça? Ah, aqui Beleza, me dá aqui que eu tô precisando E pra torcicolo? Ah, eu não sou a torcicolo Haha, te peguei Mas eu tenho um aqui Ah, um CD do Jesse Bieber? Aqui Meu Deus, quem que tem isso? Um PlayStation 5? Uhum Uma TV de tubo? Aham Então, uma frigideira com ovo frito bem passado Temperado com orégano com a cara da palminhinha Lentão do sexto ano Tá ligado que nós é assim mesmo, tio? Tá ligado? Ô, sai da minha frente aí, pô Hã? Vozes do além? Cadê? Aqui embaixo, seu comédia Ah, você é um pintorzinho de rodapé Quem você tá chamando de rodapé aí, irmão? Tá doido, tio? Ih, o pintorzinho ficou irritado Calma aí, meio metro Não se irrita, não Pera aí Quanto que é meio metro? Mé Dane-se Ai, tá ligado Ô, eu não acabou de começar Sexto ano, agora eu vou meter o louco nessa escola Ai, você vai fazer o quê? Vai dar a cabezada no joelho de todo mundo? Ai, calma aí Você não tem nem tamanho pra isso É bem fofinho Eita, essa coisinha fofa Ê Quem você tá chamando de fofo, mano? Quem você tá chamando de fofo? Ui, ui Tô ficando irritado já, mano Tô ficando irritado já Eu vou chamar minha gangue E vou te deixar em pedacinhos Vou chamar o Cleitinho do nono ano Pra te bater, seu merda Isso, vai Vocês anões já estão ficando preocupados Já com seus serviços Qual é aí, menor? Você tava tentando o Gabriel, som? Ai, sim, eu tô Cleitinho! Cabe, como você cresceu? Vem cá, me dá um abraço Isso mesmo, mas o YouTube não se vê, né? Isso mesmo, mas o YouTube não se vê, né? Isso mesmo, mas... Ai, é pra você bater nele Isso mesmo, mas o YouTube não se vê, né? Isso mesmo, mas... Olha, eu sou um cara muito de boa com tudo Mas se tem uma coisa que realmente me dá muita raiva É de como a mídia mostra como é o sonambulismo Eles sempre mostram o personagem andando com os braços pra frente Olhos fechados, tudo bonitinho E eu só fico tipo Não Não é assim Para É mentira Eu tenho sonambulismo desde a minha adolescência E eu posso te falar Não é engraçado É assustador É muito assustador Sonambulismo é quando você tá tendo um sonho Ou um pesadelo Na verdade, na maioria das vezes é um pesadelo E você acorda, mas pra você ainda é um sonho Você ainda tá com a mentalidade retardada do sonho E você ainda tá imaginando coisa O que você tá fazendo? A cebola de fogo gigante que pegar rápido Me passa batata Me passa essa batata O pior é que quando você tá tendo esses ataques de sonambulismo Você realmente tá vendo a coisa lá Como se fosse tipo uma realidade virtual E ninguém mais tá vendo a lei de você E pra você tudo aquilo faz sentido Eu poderia ter um irmão normal Mas não Eu tinha que ter ele Mas... I'S I'm 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 Obrigado.